Oi gente, mais um vídeo da série autoestima no ar e hoje eu vou responder mais perguntas de vocês relacionadas a esse tema, né, sobre autoestima. Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu iniciei a série autoestima no ano de 2020, quando eu vi essa necessidade de ajudar vocês a se conhecerem mais, a amadurecerem, a buscarem e se tornarem a melhor versão que vocês podem ser. E eu percebia que muitas vezes, né, se fala muito sobre autoestima, mas de uma forma muito superficial, de uma forma às vezes até enganosa, que dá aquela massageada no ego, mas não resolve o problema de fato, sabe? Que te dá aquele ânimo por um momento, mas depois você volta a se sentir mal, né? Eu falei, não, a gente precisa ir além, né, a gente precisa trilhar um caminho mais sólido e foi aí que eu iniciei a série autoestima e aí vendo cada vez mais essa necessidade de vocês, eu iniciei o clube da autoestima, que é a minha assinatura mensal pra meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Lá dentro do clube, a gente é realmente uma comunidade, né, então eu tô ali pra ajudar vocês, tô ouvindo vocês, vendo os comentários, a gente tem um grupo exclusivo, temos aulas quinzenais, então de 15 em 15 dias tem aula nova dentro do clube com temas relacionados à autoestima. As aulas estão cada vez mais maravilhosas, né, realmente quem dentro do clube sabe que é uma preciosidade. E agora sim um feedback, né, que eu quero passar pra vocês, que eu e minha equipe estamos muito felizes, é que a maioria das pessoas que entram no clube, elas não saem, né, vocês estão tendo essa fidelidade, o que é muito difícil nesse tipo de assinatura, nesse tipo de formato, muitas pessoas assinam algo desse tipo e depois logo desistem, logo querem sair. E as minhas alunas do clube estão sendo muito fiéis, né, a maioria continua mesmo, segue com a assinatura e isso me deixa muito feliz. Bom, e aí eu tô seguindo com a série Autoestima aqui no YouTube, respondendo perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Aqui na série eu tento ajudar vocês de forma mais prática, né, tudo mais rapidinho, só vídeo no YouTube mesmo, mas lá dentro do clube vocês têm todo esse apoio, né, todas essas aulas mais aprofundadas, tem material de apoio também, PDF pra vocês baixarem e em breve teremos mais e mais novidades pra vocês, tá? Tá simplesmente maravilhoso e eu falo mesmo assim, como se diz, né, eu falo mesmo com a boca cheia, porque é algo que eu sei que tá maravilhoso e que tá gerando mudança na vida de muitas meninas e mulheres, então vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser fazer parte, tá? Então agora vamos para as nossas perguntinhas de hoje. A primeira que eu selecionei aqui é, qual o primeiro passo para ter amor próprio? E quando se fala de amor próprio, sempre gera aquele conflito, aquela coisa, eu vejo que sempre surge aquele conflito, porque daí algumas pessoas caem num egoísmo, já outras caem num negócio de se menosprezar, então fica aquela coisa, né? E aí eu falei justamente sobre isso na última aula que teve lá dentro do clube, o tema da aula é a soberba e o egoísmo destroem a nossa autoestima, essa aula tá muito, muito, muito boa, e uma coisa que eu falo na aula, né, é justamente sobre essa questão do amor próprio, que o reto amor por nós mesmas e o amor próprio egoísta, é, eles são inversos e são inversos proporcionais, assim, da mesma forma que um deles é muito bom, o outro é muito mal, assim, nos faz muito mal, sabe? A pessoa que é egoísta, no fundo, ela não ama a si própria, né, pelo contrário, o que ela faz é se amar pouco ou se amar mal. Já aquela pessoa que é humilde, que não é egoísta, que não é orgulhosa, né, que de fato busca se conhecer porque a humildade é a verdade, né, então quando a gente busca esse caminho de humildade, a gente busca um caminho de verdade, de se conhecer, de olhar pras coisas como elas realmente são, de olhar pra gente como a gente realmente é. Então a pessoa que ela é humilde, que ela tem esse reto amor próprio, né, ela é paciente e compreensiva com as suas próprias limitações, o que leva ela a ter paciência e compreensão também com as limitações dos outros. Então vocês podem ver que uma pessoa que geralmente é muito impaciente, muito arrogante, muito incompreensiva com os outros, ela também é consigo mesma, ela não consegue enxergar suas próprias limitações, ela não consegue enxergar seus próprios defeitos, suas próprias dificuldades. E esse tipo de pessoa sempre vai se cobrar muito e nunca vai conseguir ter essa paciência consigo mesma. Então, qual que é o primeiro passo, né, pra gente ter esse amor próprio? Eu também falo sobre isso lá na aula, na última aula do Clube da Autoestima, que em nós há duas coisas que a gente precisa saber conciliar, né, quando a gente olha pra dentro da gente, a gente vê que há em nós uma miséria, mas ao mesmo tempo uma grandeza, né, a gente olha e vê que a gente tem muitas limitações, muitas falhas, muitos defeitos, mas ao mesmo tempo há uma grandeza em nós. A vida tem um valor que é incomparável, que é inegociável, né, assim, o valor da nossa vida, né. Cada pessoa que veio a esse mundo, né, cada alma foi querida, cada vida vai ter um valor, né. E aí, meio que a gente se depara diante de um abismo, né, da nossa miséria e também daquela nossa grandeza de saber que a nossa vida, ela foi querida. Então, um dos segredos pra gente conseguir ter um amor próprio que vai ser reto, que vai ser bom, é saber compreender essas duas coisas. Então, ter noção da nossa miséria, mas também da nossa grandeza. Porque se eu tenho um amor próprio, que é aquele amor próprio egoísta, que eu só olho pra mim mesma e tudo mais, eu vou me frustrar, porque uma hora ou outra eu vou me deparar com a miséria que eu sou, sabe, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, com as minhas fraquezas, e aí eu vou me frustrar comigo mesma. Mas se eu reconheço, né, que em mim há tudo isso, há essa miséria, mas que também há algo bom, né, há um valor na minha vida e eu posso ser melhor, eu consigo crescer, eu consigo melhorar, a gente vai tendo essa paciência, né, com a gente mesmo, essa compreensão. Então, eu diria que um dos primeiros passos pra você conseguir se amar é entender isso, né, entender que em você há uma miséria mesmo, né, que a gente precisa reconhecer isso, mas também há um valor. E esse valor, né, de saber que a nossa vida foi querida, foi desejada por alguém que é infinitamente maior do que nós, é o que dá sentido a esse amor, a esse amor por nós mesmos. Porque se esse alguém, que é muito maior do que eu, né, me quis, fez com que a minha alma, né, com que a minha vida viesse a esse mundo, fez com que eu existisse, é porque esse alguém, né, me ama muito. E se esse alguém, que é o próprio Deus, me ama muito e me deu a vida, quem sou eu para não me amar, entende? Então é, é, essa é uma virada de chave que vale a pena a gente ter. Enfim, acho que eu não preciso explicar mais, né, mas assim, se o próprio Deus me ama, se o próprio Deus quis que eu existisse, quem sou eu para também não me amar, sabe? E é esse amor infinitamente maior, né, esse amor perfeito de Deus que também nos ajuda a sermos humildes, a nos conhecermos, a buscar ser a nossa melhor versão por amor também. Próxima pergunta, como reagir ao não cumprir as próprias expectativas? Aqui agora eu vou abrir um pouco o meu coração para vocês. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que sofria muito quando eu não cumpria as minhas próprias expectativas ou as expectativas dos outros sobre mim. E aí, quando algo dava errado, ou quando eu errava, quando eu falhava em alguma coisa, ou quando as pessoas não, como que fala, se surpreendiam muito com algo que eu fazia, eu me frustrava, eu achava que eu não tinha esperado as expectativas e tudo mais. Enfim, e como que eu lidei com isso? Primeiro, eu comecei a, assim, eu tive que cair do cavalo, no sentido de ter aquele chacoalhão e pensar assim, Ana Lídia, como assim você achou que você iria um dia superar as expectativas de todo mundo e superar as suas próprias expectativas? É óbvio que você nunca iria conseguir, né? É óbvio, porque você não é perfeita, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, eu lembro que teve um determinado momento da minha vida, assim, que eu tive esse chacoalhão de pensar, caramba, é mesmo, né? Assim, quem sou eu pra achar que eu vou conseguir agradar todo mundo, que eu vou conseguir fazer tudo perfeito? Sabe? Superar as expectativas de todo mundo o tempo todo. E aí que entra aquela coisa, o problema não é a perfeição. A perfeição é algo bom, né? A perfeição é a nossa meta, é o nosso alvo. Mas a gente ainda não chegou lá, nós ainda não somos perfeitas. Então, eu tô num caminho, eu tô trilhando um caminho e nesse caminho eu vou errar, eu vou falhar, eu vou... Né, eu vou fracassar muitas vezes, mas eu vou me levantar, eu vou me reerguer e vou fazer o melhor que eu posso. Então, eu comecei a ter isso muito claro na minha mente, sabe? Senhora Lídia, é claro que você nunca vai superar as expectativas de todo mundo. É claro, tira isso da sua cabeça, para de querer sempre receber elogios, para de querer sempre superar as expectativas de todo mundo. Isso é impossível e isso te traz infelicidade, sempre. Né, isso sempre me trazia infelicidade. Porque quem quer agradar a todos, no final das contas, não agrada a ninguém. Então, quando você vê que você não cumpriu as suas próprias expectativas, como você tem que reagir? O primeiro passo é você se preparar antes, né? Você já saber antes que você poderia falhar. Você já tem que estar ciente de que você é essa miséria e essa grandeza, né? Como eu estava falando. Então, você tem que estar sempre ciente de que os erros, as falhas, as faltas, elas vão vir, elas vão aparecer. Porque nós não somos perfeitas ainda, né? Nós estamos nesse caminho, mas nós não somos perfeitas. Então, a gente não tem que se assustar quando a gente erra, quando a gente falha. Mas a gente tem que ser humilde para reconhecer, É, essa é a minha condição mesmo, né? Essa é a minha condição humana. Aí, eu errei, falhei, o que eu faço? Tento reparar o meu erro. Se é um erro que precisa ser reparado, né? Que dá para reparar, eu vou reparar. Sei lá, fazer o melhor que eu posso a partir de agora. Vou me reerguer, vou levantar e bola para frente, sabe? Segue em frente. Então, é isso, sabe? Não se assuste quando você vê que você falhou, quando você não superar a expectativa das pessoas, porque essa é a nossa condição humana. Então, o que a gente tem que fazer é seguir em frente, tentar novamente, reparar os erros se for preciso, se for possível. E não desistir. Só vai. Estou amadurecendo e tudo que eu vestia não me agrada mais. Como encontrar meu novo estilo? Eu lembrei de uma aula que saiu também, há pouco tempo, lá no clube, com a Célia Leite, que é consultora de imagem. Ela tem um método humanizado. E ela fala muito sobre essa questão do estilo, sobre como transparecer a nossa personalidade com as roupas. E essa aula está muito legal. Ela fala sobre a importância da beleza nos momentos difíceis, nos momentos que a gente está com a autoestima baixa, né? E ela dá várias dicas sobre isso. Então, se você aí não faz parte do clube ainda, o que você está esperando? O clube, a assinatura é mensal, custa apenas R$59,90 por mês. E o que a gente gasta com R$59,90, né? A gente gasta com besteira, muitas vezes. E o clube é algo que vai te ajudar no seu amadurecimento, no seu crescimento pessoal, e vai fazer com que a sua vida seja transformada e é das pessoas que estão à sua volta também, né? Porque uma vez que você muda, as pessoas ao seu redor vão mudando também. Então é algo que realmente vale a pena, né? Você vai investir em você, pra você, e pra aqueles ali que você mais ama e que vão estar colhendo os frutos da sua mudança também, né? Mas sobre isso, algumas dicas práticas, né? Como encontrar meu novo estilo, como também reaproveitar, né, essas coisas. Porque você falou que tudo que você vestia já não te agrada mais. Eu acho que é muito legal quando a gente percebe isso, né? Que a nossa roupa, o jeito que a gente arruma o nosso cabelo, a maquiagem que a gente faz, tudo isso aqui fora passa uma mensagem. E é importante que haja essa coerência. Eu lembro que eu aprendi muito sobre isso quando eu comecei a fazer terapia com psicóloga, assim. E ela ia me perguntando, né, você acha que tá sendo coerente as suas roupas com quem você é, com a mensagem que você quer passar pras pessoas? Você usa realmente aquilo que você gosta ou você usa pra agradar os outros, né? Ou você usa porque todo mundo tá usando? E aí eu fui refletindo, né? Fui vendo que muitas vezes, as roupas realmente não condiziam com aquilo que eu sou, com quem a Ana Lidia é, com a minha essência. Então eu comecei a buscar, a estudar mais, a entender mais sobre cores, a mensagem que cada cor passa, que cada tecido passa, o movimento das peças, né? O modelo e tudo mais. Eu fui buscando, aprendendo assim, de forma na internet mesmo, né? De forma gratuita, digamos assim. Eu aprendi muito com a Célia, que falei, né, que deu essa aula lá pro clube. Ela foi uma das pessoas que mais me ajudou nesse ponto. Porque ela interliga muito, né? Essa coisa do externo com o interno, né? Quem você é, a sua personalidade, com a forma como você vai transparecer isso pro mundo. E aí, buscando essas referências, né? Estudando, conhecendo mais sobre as cores, as estampas, né? Ah, estampa tal, passa tal mensagem. O cabelo preso de tal forma, vai passar uma mensagem assim, assado. Enfim, comecei a entender mais. E comecei a me conhecer também, né? A entender quem eu sou, o que eu quero passar pras pessoas, qual é a minha essência. E aí eu fui mudando aos poucos. Você não precisa. E vou mudando até hoje, né? Assim, às vezes, tem coisas ali no meu guarda-roupa que eu usava seis meses atrás, um ano atrás. E que aí eu vejo e falo, não, isso já não faz mais sentido. Agora na fase da gravidez, né? Muita coisa, assim, tá mudando também porque eu tô numa nova fase da minha vida, né? Então, tem outras peças que às vezes vão me representar mais, vão passar mais aquilo que eu quero passar. Então, a dica que eu dou é que você não precisa mudar de uma vez. Você não precisa tirar tudo do seu guarda-roupa. Mas vai adaptando. Vai fazendo novas combinações com aquilo que você já tem. E, claro, né? Fazer um limpa sempre é bom. Aquele limpa, assim, pra tirar coisas que você olha e fala realmente, não, isso daqui não faz sentido estar no meu guarda-roupa. Então, é legal fazer essa limpa. Mas também não precisa tirar tudo, né? Você vai olhar e vai falar, não, isso daqui dá pra reaproveitar. Dá pra usar de outra forma. Dá pra colocar com uma jaqueta. Dá pra amarrar de outro jeito. Enfim. Então, é você ter essa criatividade também, sabe? E sempre busque referências. Eu acho que se a gente tá buscando referências, conhecendo pessoas que a gente se identifica, ou até mesmo navegando ali no Pinterest, buscando várias coisas diferentes, a gente vai vendo, não, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, mas não faz parte do meu estilo, não faz parte da minha vida, isso eu não gosto e não faz parte mesmo, enfim. Eu acho que descobrir esses nossos gostos pessoais fazem toda a diferença, né? A gente precisa saber o que a gente gosta. Porque isso diz sobre quem nós somos, sobre quem a gente é. Tudo isso faz parte do nosso universo, né? Da nossa pessoa, da nossa personalidade. Bom, me contem aqui nos comentários como a série Autoestima tá ajudando vocês, o que que já mudou aí na vida de vocês, pra quem faz parte do clube. Me conta aqui nos comentários também a sua experiência como aluna, o que que você tá achando das aulas. E se você aí caiu aqui de paraquedas e ainda não assistiu nenhum outro vídeo da série Autoestima, eu te convido a conhecer, a maratonar desde o início e a vir fazer parte do clube também e trilhar essa jornada de autoconhecimento e de amadurecimento junto com a gente, tá bom? Eu já sofri muito em relação à autoestima e eu amo poder ajudar vocês, amo poder falar sobre isso. Vem pro clube também que eu tô te esperando. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho